E aí A gente vai ver se eu meca Ah tem pouco controle para carregar contou o jogo Já tem isso Vou dar a live do apresenta A espetura que vai querer vir O... É, hum, hum... Esse é o que eu tô seguindo de final. Fim da da rua. Pra você parar de perifair. Vai brigar. Ah, estável pra caralho. Enfim, eu devo comprar. Se você sentir esse meu topo... Eu vou ficar aqui. Não. Não, não, não. Tá. Deixa eu abrir a palha. Deixa eu ser um pedido. Deixa eu ser um pedido. Não, não. Enfim, partiu. Ai, meu Deus do céu, eu quase vi um spoiler agora há pouco sobre algo que algumas coisas que rolam depois do final do jogo. Tipo, pelo que eu fiquei sabendo, quando vocês fizeram o jogo ainda tem coisa nova para explorar. Diálogos novos, etc. Sobre a história, que avança a história, mesmo depois da história até acabado. Ah, é verdade. Eu estou indo lá para Asper de novo. Ai, que meleca. Mas beleza. Bora lá. O que é isso? O que é isso? Vai escapar de uma situação ruim. Joga isso com força no chão e diz... O Erg. O Erg. Valeu, Sindri. Espero que eu não precise. Eu também. Ah, que da hora. Ah, eu adoro cinco. 100 gramas aqui agora. Beleza. O Odin disse que o Hyugen ia esperar na cabana. O que é? Ele está lá em... Mimir, tem algo mais que eu precise saber sobre o Odin? Uma fraqueza ou algo assim? Ele não está aqui. Tipo, se eu virar o tapa-olho dele, ele desintegra... Claro, rapaz. É só você. Ahhhh. Foi mal, Mimir. Eu não sei imitar o seu sotaque. Eu estou sozinho dessa vez. Eu quero ver essa cena em inglês. Na moral, o Atreus tentando copiar o sotaque irlandês do Mimir. Eu tenho que ver isso em inglês. E lá vamos nós. Ah, lá vamos nós mesmo. Cadê o Fenrir, velho? Eu achei que o Fenrir ia aparecer. Eba, e aí Fenrir? É ele? Ele está ali atrás. Oi, Gatorito. E aí? Gente, é um bonito. Esse lubo é seu? Hã? Oi, Angreboda. Eu atrapalhei. Parecia um momento especial. Eu possuí. Não. Desculpa. Esse é o Fenrir. Tudo bem, Fen. Ela é uma... Que bonitinho. Aquele coro solto. E pra onde você tá indo? Volta pra... Loki, as suas intenções são muito nobres. Mas ele é Odin. E? Você tem fé em mim? Né? Claro que eu tenho. Eu só espero que a história que está escrevendo pra si seja a que você quer. Você... Você cuida do Fem? Enquanto eu não tô aqui? Eu vou cuidar grande. Né, garoto? É bonitão. Ai, eu adoro esse cachorro. Ele é muito lindo. Toma cuidado, Loki. Eu gosto desse lobo. Tô tão feliz que ele tá de volta. Cadê aquele corvo escroto do caralho, hein? E aí, corvo de merda, cadê tu? Tá bom. Esperava que ele saia esperando na casa da Freya e não aqui. Tá. Eu tenho que ajudar o Odin a completar a máscara, mas não deixar ele obter respostas com ela. Fácil. Fácil. Alguma coisa pra mim aqui? Tirando coisa bugada? É. Olha aqui. Se isso é verdade, então por que ele não tá aqui? Só porque alguém não tá aqui pra se defender não significa que é culpado. Qual é? Que tipo de lógica bizarra é? O rei ainda morreu. O rei ainda morreu. Logo depois, esse garoto que anda pra cima e pra baixo com você desaparece? Ele tá literalmente trabalhando com o meu avô. Ah. Bom, isso me deixa muito mais tranquila. O que eu quero dizer é que, talvez, isso não fosse tão estranho pra você se não tratasse ele de maneira tão fria. O Forset está investigando isso, então a verdade vai aparecer em breve. Tomara que sim. Melhor você ir. Mossa. Tchiu. Ah! Tchim. Tchim! Tchim! Eu não quero conversar agora. Tá. Não se desespera. Tira a vantagem. Randall, está morto. Você, por acaso, soube de algo? Sobre isso? Bom, sei lá. Todos odiavam ele. Claro, claro. Mas você, por acaso, viu alguma coisa? Algo relevante? Bom, tipo, ele chegou a agredir a Tude quando a gente saiu. Talvez alguém ficou sabendo e quis revidar, eu não sei. Está sugerindo que o meu filho teve algo a ver com isso? Eu não sei. Eu juro. Tinha que perguntar. Nunca achei que você tivesse algo a ver com isso. Que bom que voltou. Então, eu descobri o que não deu certo. Traduzi algo errado aqui. É mesmo? Eu achei que dizia além do grito do sopro frio. Mas, na verdade, diz o grito do primeiro sopro. Ora, isso é em um lugar diferente. Eu sei onde é. Você conseguiu de novo, jovem. Vá. Pegue a espada, a máscara e o pássaro. Ache o Thor. Vai para Niflheim. Saudade também. Daê, Ingrid. Por acaso, sabe onde está o Thor? É, eu imaginei. Oi, Sif. É, sabe onde está o Thor? O pai de todos quer mandar a gente para uma nova missão. Por que eu diria para você onde achar alguém importante para mim? Olha, tudo bem você não gostar ou confiar em mim. Mas tem que perceber que está magoando ela. Como é que é? Nada vai impedir a Turdi de ser uma valquíria. Você sabe disso. Se não apoiar, vai acabar perdendo ela. Você pode estar do lado do pai de todos e aproveitando a bolinha de proteção dele. Mas fica longe dos assuntos da minha família. Curte a sua liberdade enquanto ainda tem. É melhor eu ir até o meu quarto. Não sei quando vou poder arrumar meu equipamento de novo. Nós temos que viver com medo aqui. Eu estou com a saudade sobre o Ragnarok e o Indigo. Daqui a pouco eu vou mudar com a minha família na Real Raios. É difícil. Não é difícil. Salve, resgão. Já que a gente vai voltar ao teste. É difícil. Hum, hum, hum. Durdi, desculpa. O pai de todos disse para eu ir até Niflheim com o seu pai. Eu não achei ele e queria saber se você tem alguma ideia de onde ele está. Ele não estava com o meu avô? Não. Acho que eu sei onde ele está. Vem comigo. Bom, eu também queria falar com você sobre o Ragnarok. Não. Aqui não. Tem razão. Depois. Ele é assim, é como você pode. Lá em Helheim, eu disse que ajudaria sua mãe a entender que virar uma Valkyrie é importante para você. Eu só queria dizer que eu falei bem sério. Não acredito. E você ainda está vivo? Eu achei que ela ia me estrangular com o cabelo dela. E estou surpresa que ela não estrangulou. Valeu, Loki. Armas não são permitidas lá, temos que dar uma olhada. Por quê? Anda. Por aqui. Anda. Anda. Senão não vão te deixar entrar. Dá uma olhada. Ele tá por aqui. Turdi, eu? Tudo bem. Aí, Thor. Eu acho que não é uma boa hora, né? Então, se quiser um tempo, eu entendo. Sem pressa. Mas... Você tá bem onde achei que tava. O que você tá fazendo? Você não devia tá aqui. Você não devia ter trazido ela aqui. O que você tá fazendo? Relaxando. Eu falei sem pressa? Na verdade, é melhor a gente ir, né? A gente não quer deixar o pai de todos... Quieto! Ele tá certo. Você tem que ir. Vai. Não faz isso. Já está feito. Avise aí que o Deus do Trovão só serve pra duas coisas. Matar gigantes. E mexer em Drabel. E qualquer um que discordar... Vai levar o Mjolnir... Bem no meio da cara. Não dá. Você não é assim. Thor. O Hyugin tá lá fora. Por favor, vamos só. Eu disse... Quieto, garoto. Meu nome é... Que? Não! Eu... Eu... Não, não. Eu juro que não fui eu quem... Agora chega! Ah, eu tava com saudade disso. Ah, eu tava com saudade disso. E eu ainda tô com tudo. Destur! Fica muito bem! Fica longe dele! Perder bem! Corta! De lugar. Quem tem zero? Onde? Vou pegar na tatalha. Tchau. 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 Ai, a porta tá bem ali. É, eu amo tanto esse fone. Tchau. Ai, ai, ai. Oi. Ahahahah. Wim. Vida. Valeu. Valeu. Obrigado pela ajuda. Calma. 1, 2, 1, 2, 1. O que é isso? Ah, eu não vou fazer isso mesmo. Ah, legal! Toma! 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 Meu irmão, você pode ser um deus do caralho, mas você ainda não adquiriu a força do teu pai. Ah, como eu queria que vocês caíssem nessa facilidade toda! Toma! 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 Mioner? O Mioner tá brigando com a minha espada! Obrigado! Não tá errado! Olha o toro, ele traz brigando! Caralho! Olha! Eita porra! Ah, legal, grandão! Que para! Me larga! Me larga! Me larga, seu merda! Me larga, seu merda! Au! Nossa! Eu queria esse martelo! E se você começar de novo? Agora! É só largar o... Pedrão meu! Hihi! Hahaha! Sem dois braços! Vamos tirar ele daqui! Foi uma bela! Meu Deus! Cara! De certa forma, eu real to pegando um pouco de afeto pelo Thor! Não! Tudo bem! Mesmo! Ele tem defeitos! Ele é um filho da puta escroto pra caralho! Mas... É justificável! Porque ele assim... Tem que me ajudar! Você fica no chão, cretino! Você fica no chão, cretino! Um puta! É... Um... 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 Com um Rai, com um Loki. Ordem do Pai de Todos. Anda, levanta. Eu sei que você está desapontada. Desapontada? Não, 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 não. Foi uma luta gloriosa. Nem consegue pedir desculpa dessa vez, né? Você quebrou uma promessa de novo. O vovô te tratou que nem lixo. Você estava mal. Eu sei disso. Mas você não pode... A gente está aqui para você. Eu e a mamãe. A gente está com você. Mesmo quando você está assim. A gente te ama. Você sabe disso. Eu achei que isso já tinha passado. Fiz merda. É. Você fez merda. Pode. A gente está消ando os dedos. Ah, agora ele estalou os dedos. Entendi, ele puxa o... Ah, então é assim que funciona. Tecnicamente é assim que funciona, então. Ele levanta, ele estende a mão, só que o martelo não vai pra mão dele. O martelo fica perto dele, mas quando ele estala os dedos, é aí o martelo vai pra mão dele. Caralho, será que a gente vai liberar áreas novas pra explorar em Nilfenheim? Será que vai deixar de ser só os corvos? Vai ser foda, hein? Caralho, será que é isso mesmo? Porque é aqui que tá... Olha! Esse par... Não, eu acho que não. É um quadrado de mapa, não é tão grande. Acho que vai ser só esse nível aqui que a gente vai explorar aqui. Nossa, Ingrid. Esse par... Ele não é... Ele tem leve culpa de ser assim, mas é mais por causa do Odin. O Odin real tem culpa dele ser desse jeito. Vou pra lá, então. Vou pra cá. Eu tô realmente começando a pegar uma leve afeto por ele. E eu realmente tô achando que a gente não vai matar ele exatamente por causa disso. Isso não é por aqui. Isso não é caça ao tesouro. Essa parte de Nilfenheim é diferente do labirinto que eu vi antes. Se você veio pelo templo de Tyr, é este o motivo. A nevoa ao redor da oficina de Ivald é puro veneno. Ah, entendi. E... Nossa, velho! Esse martelo dele é muito foda, mano! Ah, eu queria pôr dar as mãos nesse bioninho. Vamos me pôr um monte de vamos. Pera aí que eu tô quebrando vasos e pegando Rock Silver que dessa vez realmente eu vou começar a precisar disso. Eu tava me perguntando se eles já iam saber da morte do Abaka lá. Vamos voar por cima desses caras e ir pra máscara? Acha que eu vou querer te carregar o caminho todo? Você é forte! Não sou seu burro de carga! É, porque dessa vez o real tem que ficar um pouco do lado do Thor, porque... Onde tá a diversão nisso? Isso seria o equivalente a pedir pro Kratos carregar ele a viagem toda. Aaaaaai! 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 Sabia que eu tinha uma! Aeee! Morre! Porra! E é exatamente isso que tá mais me mandando a dica de que a gente não vai, realmente não vai matar esse babaca. Porra! Essa questão de pai e filha e o Kratos. Nós temos que atravessar o muro. Você quebra! Preciso fazer uma coisa antes. Vomitar. Fica à vontade. Eu vou explorar um pouco. Vamos continuar. Bora! Vai! Quebra essa porra aí! Ah! É muito foda esse martelo! Pior que ele não tá tão errado. Pior que ele não tá tão errado. Aaaaaai! 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 Seu merda! Seu merda! Aaaaaai! Aaaaaai! Obrigado! Agora ele tá brincando pra querer matar mesmo. Antes ele só tava zoando. Agora ele tá tretando de verdade. Ele tirou o hidromel do estômago dele. Dinheiro nunca é demais. Oh porra! Uhul! Aaaaaaah! Ah cara! É sacanagem! Eu paro de olhar pra frente e por dois minutos eu morro! Ah cara! Errou! Vai! Quebra ele Thor! Para com essa porra! Uhul! Eu não tô tentando fazer nada. Só tô mostrando que a gente não é tão diferente. Não quero ser seu amigo só porque temos sangue em comum. Eu realmente não sabia, não sei se esse é do jogo ou se é da mitologia. Eu não me lembrava que o Thor também era metade gigante não. Vou dar uma olhada nesse depois. Pra onde? Vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada. Ah Thor! Ah Thor! Outro muro de gelo. Thor, você pode ir? Uhul! Ah é muito foda esse martelo! Tá! Mas eu quero falar uma coisa. Se você não pode ser você mesmo, talvez sinta que não possa seguir seu próprio caminho. Isso não soa nada familiar pra você? Sai daqui! Obrigado! Facilita meu timebite. Ó! Ó! Errou! Ele tá começando a me ajudar um pouco mais com o parada antes. Eu tô realmente começando a gostar do Thor. Pelo incrível que pareça, minha vontade antes era de matar esse escroto. Agora minha vontade é que ele não morra. Ah! Que bosta, hein? Ah! Ah! Mas que merda! Isabelo, sai desse bicho! Ele tentando bater no Thor! Piada! Ah! Ah! Você vem cá! Ah! Qual é a espadinha? Deixa eu mostrar pra mim. Aqui ó! Prosto! Ah! Sabia! Pra onde você vai? Pegar spoiler! Ah! Legal! Invocar os Ratatoskers! Os... 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 O... Os... Os... Legal! Eu quero! Eu gosto disso! Por mais que a fúria disso seja útil pra caralho, eu quero usar mais uma magia diferente. Tô cansado de usar a mesma coisa toda hora. Partiu! Eu acho que essa mentalidade é exatamente a mentalidade que o Odin quer que ele fique pra ele ficar mais controlável. Ahn... Tô? Ah não, não consigo. Ahn... Ahn... Cara... Não tinha visto? Não! Caralho... Não! 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 Fica pra você! Isso que ele... Vai lá, Ratatoste! Então para de me trazer aqui! Ahn... Então ele fica... Ele fica falando? Ah, mano, eu não tô crendo que o Ratatoste fica falando quando eu vou com ele, nem fudendo, mano. Será que vai vir as outras personalidades dele também? Corre, porra! Caralho... Foi o Ratatoste que... Estamos longe da oficina de Rivaldi, né? Longe bastante. Hum... Então a oficina... Ah! Então aquele gás venenoso não foi congelado pelo Fimbo Winter. Essa é uma região completamente diferente! Ahn... Entendi... Então a minha teoria de que esse lugar talvez venha a ser explorável depois dos de zero... Gente do céu! Você fala como... É, é... O foda é que dessa vez eu acho que eu não vou conseguir usar as baterias daquele bicho nojento pra... Droga, um ancestral! Para de mimimi! Falar de um problema não é mimimi, é saudável! Ahn... Imaginei... Ahn... Ahn... A espada tá fazendo a diferença pra você! Tem sorte de ela estar ajudando também! Tem que matar esses idiotas, saco do caralho! Tem que matar esses idiotas, saco do caralho! Estão me atrapalhando a concentrar! Espada! Espada! Mata! Esse escroto pra mim, por favor! Obrigado! Bom! Caraca! Vai! Abre! Eu ativei cedo demais! Obrigado! Falar! Vamo! Uhu! Oh, yeah! Fala! Eu odeio te ver! Eu odeio te ver! Eu adoro relívagos, é só a gente explodir eles e, por fim, problema resumido. Isso é mal de família, só pode, sabia que tinha dropado coisa, tava embaixo do cadáver dele. A máscara tá piscando, tá, não é pra cima, então é pra cá, agora só. Thor? Por ali, logo em frente. Isso vai ser divertido. Eu acho que o caminho não é por aqui. E daí, só disse que ia ser divertido. E foi. Ele se explica. Caralho, eu não tô crendo, é isso que a Santa Monica tá tentando fazer? Tá tentando criar a parada que o Thor tem com o Loki, por mais que eles sejam... Caramba! Então é... Eu tô realmente começando a gostar do Thor, mas que droga, viu? Eu tô começando a ficar revoltado com isso. Cara, eu tô real começando a gostar do Thor, mas que droga, viu? Tô começando a ficar revoltado com isso. É por aqui, parece que tem um caminho. Ferimento da bairra dele. Tem detalhe? É hora de abrir caminho. Tá aproveitando a propriedade. Aqui, seu pai, pra te vigiar. Eu... É... Ah... Bom... Sim, eu acho. É diferente do que eu tô acostumado, mas é bom. O que é? Acho que a gente tem que subir naquele penhasco. Quer dizer que... Caralho! Logo! Wihiii! É melhor quando eu sei o que vai acontecer. Cara, que droga, velho. Eles são realmente conseguindo fazer eu pegar afeto nesse bosta. Puta que pariu. Ah, que merda. Uou! Mano, a cada minuto que passa aqui, eu realmente acho que esse lugar é... Talvez... Eu posso ver. É pra cá? Hum... Pera... É pra lá, tá? Ah lá, ó! O que que eu tô falando? Esse lugar vai ser explorável. Isso aqui é um túmulo dos Berserkers. 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 Até o momento é que parece ser grande. Oh meu Deus. Vocês pesadelos me lembram os vigilantes do... Os vigias do... Agora vai lá. É um túmulo dos Berserkers. É um túmulo dos Berserkers. É um túmulo dos Berserkers. Bom... Ter esperança é melhor do que pensar. Já não comet amam isso. Real tava achando que esse lugar tava congelado por causa do Fimbo Hunter, mas não. Real foi tudo congelado, aqui é uma região completamente diferente. Thor, obrigado. Pode finalizar ele pra mim se quiser, não tem problema não. Você gosta de arremessar os inimigos pra cima, né? Lembra disso quando a gente for lutar de novo, que eu sei que a gente vai lutar de novo, isso é óbvio. Eu nem tenho dúvida de saber que a gente vai lutar de novo. Tá aqui. Caralho. Caralho. Porra. Ae. Foi por pouco. Valeu, Thor. Eu não queria perder a massa. Não sei. Vixe. Ele colocou a sua neta em perigo. Atormentou o seu filho. O Loki não matou o Randall. Foi o pai dele. Sua filha já tem idade pra cometer os próprios erros. E o seu marido começou a encher a cara de novo sozinho. Chega! Vocês duas, venham. Não vê o que tá acontecendo? Ele não tá protegendo a gente. Magni. Modi. Nossos filhos. Contávamos histórias pra eles perto da fogueira. Você se lembra? Nós fazíamos cavalos de madeira. Brincavamos e ríamos. Até o sol se pôr. E eles dormiam no nosso colo. Eles foram jogados nos problemas do pai de todos como se não valessem nada. E pra quê? E se Turd for a próxima? Não. Você... Matou meus filhos. Dorme na cama deles. Deixou meu pai contra mim. Na verdade, o seu pai tá contra mim. Eu não sei o que tá acontecendo. Sabe... Eu finalmente vencei em uma coisa que posso te ensinar. Ei! Pare com isso! Melhor cê tá certo, Sindri. Me esbarda! Filho da puta! Sindri... Cê sabe mesmo bolar uma fuga. Atreus. Ah, porra, Ingrid! Tamo na casa ou tamo na árvore? Tamo na árvore. É bom te ver, rapaz. Saí bem na hora. Mas eu devo ter cortado todos os laços em Asgard. Oh... Pera, por que cês tão aqui? O simpletício de vocês... Caso tivesse problemas. Ah... Eu achei que estavam explorando sem mim. Não, rapaz. Seu pai só tava preocupado. Mas agora que você disse... Millie... Cara, por favor. Tá tanto mudoado e tenso lá em casa. Cê não sente falta de nós três buscando aventuras? Adianta o inevitável. Exato. Não é má ideia. Eu quero mostrar a máscara pra todo mundo. Mas pode esperar. Ah, cara, não faz isso comigo, porra. Aí cê me sacaneia. Legal, velho. Qual é? A ponta de real é realmente de ir lá direto. Vamos entregar a máscara e mostrar. Pera aí, deixa o meu negócio. É. Valhalla. Ah, Valhalla não. Asgard realmente é só esse reinozinho mesmo. Não vai ter mais coisa de exploração aqui. Hum... Mas a versão secundária tá aqui em cima. Pelo menos alguns. Alguns berserkers. Aqui eu acho que eu completei boa parte das missões secundárias. Aqui é coisa nova. Mas, é, eu tô falando que a gente vai conseguir vir pra cá. Provavelmente vai ter algum caminho que vai dar pra liberar por aqui. Depois. Hum... Aqui. Falta os desafios de Milsenheim, mas nada de muito importante. Falta essas missões aqui. Dos guias. Eu, Raul, não sei que missão é essa. Eu nem me lembro de ter iniciado essa missão. Seventa e cinco por cento. Ah, bora pra história logo. Eu quero... Depois eu completo as missões secundárias. A porra das alquírias vai vir pra cá, não vai? Eu me lembro de uma cena do céu. Você conseguiu, ele voltou. Eu vou chamar o tio. Encontra a gente na mesa, se for ficar. Ah, viu? Eu disse que a chave ia trazer ele de volta. Por que ficou com ela com um martelo? Magia enânica nunca faz sentido. Né? Teve uma vez que a Lunda me fez um peitoral com latidos de cachorro. Você mudou? Até hoje, sem entender nada. Eu tô bem. Só espero que essa coisa valha a pena. Você pegou ela. O que ela te mostrou? Eu não cheguei a usar. Eles descobriram sobre o Renda. E aí eu tive que fugir. Mas pelo menos o Odin também não pode usar. Mas... Se você não recebeu respostas da Máscara... Você só roubou o maior tesouro do Odin. Logo depois do seu pai matar o aliado mais leal dele. Esse é o negócio de... ... ... É aqui. Então não temos escolha. Vamos achar o Seward. Tocar a Galarhorn. E fazer o Odin pagar. Agora. Você queimaria todas as almas de Asgard e chamaria de autodefesa? Ele já deu algum plano ou fica só criticando dos outros? O plano óbvio está bem debaixo do seu nariz. A gente não precisa do Odin para usar isso. Dá para entrarmos em Asgard e fazermos sozinhos. Bem na cara dele. A gente descobre o necessário para acabar com a profecia de guerra. Só que, desculpa, você não tem como entrar em Asgard. Eles estão com a trompa grande, né? Então, espera que entrem de fininho em Asgard soprando uma trompa que é ouvida em todos os reinos? Eu espero que você se dane isso, senhor. Só pensem nisso. Ai, finalmente. É, porque eu quis essa... ... ... ... ... Muito light silver! Uau! Grande bosta que eu deixei para trás! É, não tem muita coisa para aprimorar não. Eu vou aprimorar tudo aqui. Com 54 mil ou 5 mil? Dá para migorar umas coisas. Vou fechar uma mais forte. Por que nunca deixam... nunca deixa o caralho para aprimorar a armadura e tem que essa daqui eu não vou conseguir aprimorar tão cedo e essa daqui já tá no máximo essa daqui ainda não tá no máximo o amuleto não tem uma coisa para pôr inclusive eu acho que eu liberei mais um espaço alguma coisa a virtude de Asgard né eu quero fazer uma coisa que não precisa colocar mais de uma para eu faço isso aumenta o dano para a cordura de extorsão de reino, isso é o último, aumenta o dano de todos os ataques com a morte de cima de Kratos Fura da Ira, furia, exportando a onda de choque, ativa a furia da Ira, consome efeito de condição de inimigo próximo para causar muito dano, cura da Vairfall, ah! Hum, ah, interessante, acertar inimigos atordoados mas dará choque e uma chance de conseguir um acúmulo de força de dano atordoante Hum, isso aqui é o último, ô droga, dá para ter colocado coloquei, deixa eu ver o que você fala Argon vem querendo que eu bole os seus planos mas eu escolho assim que você pegar o que quer aqui Clique, coloquei, partiu gente, para conversar sobre a treta E eles não vão dar uma honra. Agora só temos que ir para Asgard Eu sei que sou um fardo E que quiseram saber Por que me tiraram daquele buraco Eu também quis Mas está claro agora É para isso que precisam de mim Esse será o meu propósito Ele sabe usar Porra Cara E é isso O resultado é esse Se nós entrarmos Eu vou atrás do Odin Não vou impedi-lo Faremos as duas coisas Muito bom, cara Se a máscara não der uma saída A gente ainda vai ter uma vantagem Para mim está bom Então vamos E rápido Antes que ele nos veja Ele odeia surpresas Espera um pouco aí O arrumadinho Agora eu quero saber mais Sobre esse Caminho para Asgard Que você conhece Fala aí É antigo Não dá para chegar lá daqui De onde então? Eu vou pegar minhas coisas E te mostro Você não tem coisas E aonde vai com essa máscara? Brock Isso pertence ao garoto Ele mereceu Você só fez uma sopa de terra Mais ou menos Brock, está tudo bem Não está não Não está certo Nada está fazendo sentido Aqui, caramba Tipo Por qual razão Ele fica te chamando de Loki? Você sabe que não é o nome dele? Ah é? Estou falando com você Traíra Filho da puta Stop Justo agora Larve o garoto E me enfrente É só seu irmão Dar a máscara E temos um agora Agora Freia Se ele morrer Não, não Não era parte do plano Mas se ele morrer Vira compensação Pelo rendal E quer saber Vão sair ganhando O meu plano É matar você É bom estar com você de novo freia por favor ah ah não dá para estar em dois lugares free ei nada de se mexerem melhor ficar inquietos me arrependo de muitas coisas matar você não seria uma delas soltar eu tô no comando aqui me dá a máscara agora é e o 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 que a gente faz o 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 não o 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 se eu tivesse enxergado a farsa que enganou todos nós parado um ataque imprevisível não não seu pai tem razão tem coisas que nem os deuses podem controlar o 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 a gente usa o trenó quando quiser o o o o o o todo aquele trem tá marcado no meu mapa ele vai tentar reconstruir pra ir pra Asgard o 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 são tesouros entendi o 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 Sabendo de tudo que a gente planejou. Sim, perdemos o elemento surpresa. Além disso, só temos um caminho até Asgard e não é sutil. Yolahorn. Ou seja, entramos pelo templo de Tyr, aqui. O muro de Asgard é aqui. A horda de Enheriard de Odin estará bem no meio. Então, também temos que ter exércitos. Quantos puderem atender ao chamado. Um número que o Odin não preveja. Isso é só para chegar ao muro, para romper ele. Temos que achar o suor. O Ratatoskir já providenciou isso. Uuuuh! Iremos nós três. Já sei onde procurar. Maravilha! Agora aliados. Quem será que a gente consegue? Eu vou para Helheim. Recrutar o exército dos mortos. E eu vou para Alfheim unir os elfos. Só isso? Unir os elfos depois de séculos de guerra? Bom, eles gostam de mim, Alfheim. E vai para Vanaheim? Sim. Achar a Sigrun e reunir as Valkírias. Midgard não tem exército. Nem Niflheim, nem Yudohheim. Resta somente Svartavheim. Svartavheim. O que eu estava pensando. Eu vou para Svartavheim. Sim. Tem certeza? Eu disse que vou. Ele também quer matar Odin. que seja. Boa sorte para nós. Então, se é guerra que aquele caolho filho da puta quis, ele ganhou uma. Eu quero arrancar o outro olho dele. Vamos para Luz Proheim achar o último gigante. Mano, eu não estou crendo que isso vai achar o último gigante. O que é o último gigante dos outros? Então, eu estava certo. A gente vai realmente conhecer o Svartavheim. Eu tinha até falado isso quando eu fui para Muspelheim. Caralho, a gente vai conhecer o Svartavheim. Disse que sabe onde encontrar o Svart. Sei. Descobri os segredos no santuário dele em Muspelheim com o Thor. Thor? Calma. Ele não me viu entrar. Não foi isso que me preocupou. É. Olha, quando a gente achar o Svart, vamos ter que convencer ele a se combinar com a esposa dele, a Simmar. Combinar? É. Quando os dois se fundem, eles criam um monstro capaz de destruir Asgard. Caramba. Caramba. Mesmo. Estou curioso para ver o design deles, desses dois. Que design. Ah. Mimir? É, foi o que eu imaginei. Falou, Mimir. Espero que você fique bem. Fica bem, caralho. Acho que estou vendo a forja do Svart lá. Ah, aquilo é a forja. Ah, tá. Agora entendi. Beleza, então. Ah, velho. O que eu falei? O que eu falei? A gente vai para Niflheim. Eu falei que a gente ia para lá. Se a gente descer em direção a pouco, talvez dê para ver a forja. Partiu. Comigo aqui, dá para não brincar um pouquinho com essa porra dessa região. Cuidado. Sai, sai. Sai, sai. 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 Eu preciso isolar nos reinos natais pra resistir a ela. É profundo. Tomara que entendam porque o Ragnarok precisa acontecer agora. Eu tô... Nossa, cara, na moral. Puta do pariu, velho. Nossa, meu amor. Foi assassinado, velho. Aquele filho da puta. Tem Bifrost em você. Cuidado. Ah, esse bichinho é de Bifrost? Pera aí então, porque ele vai ser o primeiro a ir pro espaço. Nossa, ele tá destruído. Valeu. Eu preciso matar aquele bicho. Você vai achar de uma certa? Eu sinto uma certa, bicho chato. É tudo que... Ah, miserávelzinho de minha tigela. Vai. Ai. Ai. Morre Eu até agora não sei aonde Eu real olhei aqui no lugar inteiro Eu tenho uma boa visão pra enxergar coisa Mas realmente nada, nem de pedra Mas e se a solução não for ganhar ela e sem perder ela O que é que pensa? Esse barulho também O barulho da Forga Você vai ser bem mais desprezível, né? O barulho da Forga O barulho da Forga Au Toma Toma Cadê as suas bases? É Aí, uma foi Droga Tá, matei isso aqui ali Ah, já sei Pronto Uma forma fácil de matar você, não é? O barulho da Forga o barulho da Forga O barulho da Forga O barulho da Forga Oh 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 Porra Ah Cadê você hein Vem cá vem ataque Ha ha Maga Chama congelada Agora não tem mais alguém pra aprimorar no machado Uh Deixa eu ver Penda de vento Kaaai que da hora É amigo Finalmente sua hora chegou hein Ah eu tava com isso eu nem me lembrava que eu tava com isso aqui Eu não usei uma vez Mas Agora tem um novo Melhor Quero ele todo tipo cheipado 70 Acho que a gente tá perto Hum Ah Que ódio Surte Surte Só pode ser Vamos ver Qual é esse É aquele cara ali Olá Surte Bom Ou não é ele Ou ele tá ignorando a gente É mais provável a primeira opção A segunda opção Surte Caralho Vou lá Procuramos um gigante de fogo Saiam daqui Uou Alguém com TPM Provavelmente Parado Jogue na esquerda Mais um Foco Ah mas que maravilha Dois Vem então Vou matar um primeiro e depois olhido pro outro Se for possível é claro Eita que saia desse canto Vem então Vem então Vai Abre o peito aí pra mim vai Abre teu coração pra mim vai Isso Vai lá vai Isso Vontade Boa noite Pode estrautar a tortuada e a sua chance Ih Ha Toma 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 Dá um favor Ataca a porcaria dos bichos pra mim Errei Pseu derrei Pseu derrei Toma 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 Errei de novo Toma Ah Merda Ah Tanto faz Já morreu do mesmo jeito Uia Ha ha Que foda Morre Tem certeza? Tem certeza? Eu acho que ele foi ver como a lava é quente Pode Se esse for o Swart Ele vai ter muita coisa pra responder Como disse Precisamos Temer E aí amigo, agora dá pra gente conversar? Trunco da cólera Minha Eu não vou ajudar Quem é você? Quem procuram O que sobrou dele Por que não vai nos ajudar? Eu não Tô a fim Explique Morremos Entendi Entendi Por que você vai perder muita coisa se morrer Eu não Ela E qual o sentido disso? Você tá aqui longe da Simmara parado só esperando pra morrer? Se vocês se encontrassem pelo menos Iam ficar juntos de novo Somos um Somos um Meu coração é dela E o dela é meu Não é muito Mas já basta Mas já basta Mas você nem Você já Se apaixonou? É muito bom Então Odin vai vencer E todos os reinos vão cair menos Asgard É Ele devia morrer É verdade Mas eu abriria a mão dela tanto quanto você Abriria dele Desculpa O que você pretende? O que você pretende? O que você pretende? Hum É Tem fogo primordial nelas Elas não são daqui Não importa Hum É Pode funcionar O que? Ponha elas Bem aqui E ouvir o seu monstro O que? Ela não deve se envolver Nunca Mas a profecia diz que vocês dois tem que ficar juntos Vai funcionar? O que eu perco morrendo? Aqui não Me sigam Curioso Para onde vamos? Para a centelha do mundo O que é? O lugar onde Liffelheim e Mospelheim se encontram Onde os primeiros reinos surgiram Ah Cadê você? Não vão conseguir passar por aqui, não é? Puta puta Eu escutei você Vou ter que voltar aqui depois Um monte de bicho para matar Um monte de bicho para matar Um monte de bicho para matar E vai acontecer o que quando você mudar? E vai acontecer o que quando você mudar? Sei lá Eu não vou ser mais eu Mas como é que você Ou o futuro você vai saber quando atacar Asgard? Você está com a tromba Não é? Sim Então tudo bem Ah Caralho Caralho Aqui está A centelha do mundo Nossa Isso é Caralho Caralho Hum Parece fácil demais Eu também estou achando Onde sabe que temos a Gjallarhorn E que você tem a máscara Depois de ter matado o Brock Ele está certo que vamos procurar o Swart Para começar a guerra Mas a gente tem outra escolha? Não Ele sabe disso também E é aqui que a trita das Valkyrie começa É exatamente esse cenário que eu vi no trailer Caralho Caralho É agora E assim Mara? A gente não devia contar para ela? Não 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 Magoaria ela demais Mais do que não saber o que aconteceu com você? Às vezes Amar alguém É Escolher O que vai doer menos Isso não faz sentido nenhum Prometam Que vão ficar longe dela Prometemos Suart Te atacar com as lâminas basta para criar um novo você? O coração da Simara é frio Lindamente frio As lâminas do seu pai agora tem o meu fogo Pusir o suficiente de mim e do fogo da centelha Juntar-se ao suficiente dela Deve funcionar Tá bom Vem aqui Não Encontrar-se ao hebben Deve funcionar Não É É É É É É O que é isso? Oh, yeah! Wow. Boa pergunta Aí vem a puta Vamos lá então Já briguei com vocês antes Eu tenho cara de enfermer Errou Agora eu vou ter que ver Seu escudo de asa vagabunda Já lutei com vocês antes Eu sei tudo o que vocês fazem Vocês não tem chance contra mim Errou Ah Toma Toma Ai Seu escudo bem Ah HAHAHAHAHAHA Uhhh... Really? AY! AY! SAI DEL SOS VACA! AY! AY! SORTE! Seria bom te ajudar agora! UUUUUU! AY! 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 Atrás de você, cuidado! DESISTA! ERROU! NÃO! NÃO! ERROU! MERD ASEuro. MERDA! Uuuuu. EIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIGuEEEIIIIIIIIIIIIIIII. MORRE! Dá pra parar com isso? Ah, mas que filha da puta 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 Que merda! Patrão! Ai! No povo! Sai de perto dele! Sai de perto dele! Vai! Funcionou? Swart! Você está aí? Não pegou nenhuma das minhas falas melodramáticas. Tem um ponto desse fone. Oi! Que cena incrível! Caralho! Que cena incrível! Essa luta foi foda pra caralho! Essa finalização de Kalkir foi incrível! Eu sou Ragnarok! Ajuda a gente a atacar Asgard! Eu aguardo o seu chamado! Ótimo! Ouviu isso? A gente só tem que chamar ele com a Gjallarhorn quando der! Ok! Vamos voltar pra Muspelheim! A gente pode voltar pelo portal místico de lá! Maravilha! Estou querendo brigar com aquele... Funcionou! Não acredito! Agora o Ragnarok está do nosso lado! O plano do Swart! Funcionou! Vamos lá! As vampiras atrapalharam um pouco! Mas aposto que a gente deixou o Odin preocupado! Eles e rapidamente vamos atrás dele! Hum! 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 Ei! Caralho! Essa finalização foi incrível! Puta que pariu! Ver esses dois usando as fúrias foi incrível! Pensa só! A gente vai aparecer em Asgard e o Ragnarok vai começar a destruir tudo! O Odin não vai ter chance! A gente vai vencer! A Groa tinha razão! A Groa não previu que vamos sacrificar por isso! Acho que ela só via as coisas maiores! Isso vai funcionar, certo? Deve! Deve! Mas agora que preço essa questão é verdadeira! Eita! O Ragnarok está se desfazendo! Vou desencorrer! Olha aquele penhasco! O terremoto balançou tanto o lugar que formou uma borda! O que que não conseguiram?! Por que? Porque ele é um fraco! inútil! Ah, galinha miserável! Vem cá, vem! Cala a boca, galinha do caralho! Boa noite! Vamos aparecer, Max. Cadê esse curvo? Onde você está? Eu sei que você está ali. Não sei aonde. Acho que lá em cima eu vou pegar ele. Caralho, velho! Nossa, que foda! Você lutou em muitas guerras, né? Mas nunca teve nada como o Ragnarok do seu lado. Ah, tecnicamente... E a criatura não garante a nossa vitória. Certo. Ah, então são esquilos, só que são esquilos carbonizados. Entendi agora. Cadê essa maldita águia, essa maldita encurva? Eu vou te achar e vou te destruir. Preocupa não. Outro terremoto. Esse lugar vai desmoronar se isso continuar acontecendo. Então, temos que libertar o Ragnarok rápido. Senão... Nem é você, hein? Fim. 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 Fim, gente. Fim. 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 Vai pra cima e vai pra baixo! Merda! Que filho da... Eu não li o que o esquilo falou, droga. Boa noite! Tchau! Um monte. Ah, cara, qual é? Eu quero saber onde que dá aquele curvo. Tem que voltar aqui depois pra pegar ele. Ah, é sério! Hum... Curioso. Engraçado essas coisas não necessariamente incendiadas. No reino que estamos, é bem interessante isso mesmo. Tá, como eu vou te incendiar? É... Droga. Tá. Agora é você que eu não faço a menor ideia como. Ah, tá. Descobriram. Isso aí! Maçãããããããão! Pai, os Enray ents vão parar de atacar tão cedo. A gente tem que voltar. Eu sei. Você está quieto. Quer dizer, você está sempre quieto, mas está diferente. Está preocupado. Achei que meus dias de batalha tinham acabado. Eu esperava nunca ver o meu filho ir para a guerra. Fregas encantadas rompem o escudo. Ah, valeu. Sai de cima dele. Toma, toma, toma. Essa é a belt. Pode enviar aí. Vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Não, não, não. Vai, 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 vai. Nossa senhora, que avalidade foda! Morre! Tua história acaba aqui, monstro. Sinto muito. Culpe os asgardianos por isso. Ainda bem que você está... Morre! Ei! Boa noite pra você! Ai! Fica sentíssimo, tá? Boa noite! Mãe merda! Vamos embora antes de que mais alguma coisa apareça. O portão fica depois dessa rachadura nas pedras. Vamos? Bora! Pai, eu sei que a gente está fazendo o certo. O Ragnarok tem que acontecer. O preço que nós e outras pessoas pagamos pela guerra é alto. Isso vai aumentar. Vai valer a pena. É... Ele está pra estourar esse reino inteiro se ele continuar aqui. Como é que foi? Cheio! 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 Um Driгol... Jardar... Parece que a guerra finalmente chegou. Para onde vamos agora, cara? A gente ainda não precisa ir até o tempo. Pode ser a nossa última chance, pai. Você tem alguma coisa pra resolver? Sinceramente, tem essas paradas aqui, isso daqui, os olhos de Odin. Ah, não, os olhos de Odin eu completo depois. Ah, não tem muita coisa. Isso aqui pode superar. Não tem muita coisa não. Bora logo. Espíritos vagando por aí, sempre vamos estar por aí. Oh, rapaz. Ah, sinceramente, eu tô querendo acabar com esse louco. Depois da morte do Brock, o meu foco tá completamente em arrancar o seu lindo olho daquele miserável. Ah, isso aqui. Agora eu consigo matar vocês. Vai, se fuder, tchau. Sem comparação, a primeira vez, essa vez eu enfiei o cacete em vocês, não é mesmo? Claro que ainda tem esse rei, esse capitão miserável aqui, mano. Pode parar com essa porra, por favor. Nossa, essa foi forte. Ai. Tá muito chato. Morre. Merda, eu tava de morro, hein? Chato. Impressionante. Chato. Ah. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem igual a lenda mesmo. Uma lenda na luz. Vamos lá. Vamos lá. As Valkírias. Hum. 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 Ah. Ótimo. Hum. Maravilha. Hum. Viva. Hum. 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 Fiz pra ela. Que saudade, meu Deus. Tá, oi. Tudo bem se eu ficar aqui por enquanto? Tá tudo certo. Eu só quero ficar sozinho mesmo. E pensar. Ah, legal. Então vai ter. Eu não sei o que vai acontecer, Miriam, mas se hoje for a nossa última noite, gostaria de passar por ela sentindo algo além de ódio. Pode me contar uma história sua, bobinha? Nada me faria mais feliz. Quem sabe uma dança. Mas acho que eu perdi o jeito. O jeito que ele equipa, que ele desequipa as armas dele é de uma forma tão respeitosa e tão... Ah, é muito da hora o jeito que ele desequipa as armas. Ele tem respeito pelo equipamento. E aí... E aí... Ele tá acostumado a isso. Posso dormir aqui hoje? Estou preocupado. Não dá. Não dá. Então, eu vou contar uma história. Caralho, quero. Se eu dormir, promete que termina amanhã? Claro. Agora, fecha os olhos. Havia um velho homem, um lenhador, de um vilarejo. E aí... E aí... Toda noite, ele... Carregava madeira nas costas e entregava para o seu povo. As astórias eram pesadas. E ele foi enfraquecendo com o tempo. Até que um dia, ele derrubou as toras, porque não aguentava mais o peso. E aí, o homem chamou a morte para vir a TN. E quando... A morte chegou, ele... Não estou dormindo, ale... Ele está com medo de morrer. Ou de perder um filho. Isso foi tudo uma analogia sobre ele mesmo. E eu acho que é sobre a parada da vingança, o ódio, a raiva que ele sentia no coração. A feia era a única que entendia o meu senso de humor refinado. Aquela sim era mulher. Só tinha um gosto para homens, é claro. E aqui, o nome de Vá. Ela era uma mulher especial. Estou começando a ter um leve crescentimento que essas visões não são dela. É a... É a vaca mexendo com a cabeça dele. Como se estivesse com a gente, protegendo, nos levando para casa. O meu pedido te incomoda? O meu pedido te incomoda? O meu pedido... Só quero estar preparada para quando chegar a minha hora. Nós mortais temos que fazer dessas coisas. Ela fazendo... Ela fazendo feitiço. Fico feliz por me ajudar com isso. Eu estou real dando um pressentimento que isso aqui não são sonhos. Não tenho nada para dizer. Bom... Diz qualquer coisa. Gosto de ouvir a sua voz. Uma pira funerária. Eu teria escolhido outra coisa. Ah é? Ah é? Ah é? Ah é? Ah é? Uma pira... Na terra, sepultamos os entes queridos. Me deixaria presa na terra por toda a eternidade? Ficaria perto de mim. Ah que lindo. Meu corpo apodrecido reconfortaria você. Uma vez você tentou controlar o seu fim, não foi? Foi diferente Em circunstâncias, sim Mas não em propósito Voltou no tempo Matou um Deus Está se preparando para um futuro distante Há muito tempo à frente Eu quero um futuro melhor Que vai existir sem mim Seja lá quanto for Pra você E pro nosso filho Sempre estaremos juntos, Gratos Você sempre será parte de mim Eu sempre serei parte de você Quando você se for essa parte de mim, também vai morrer Vem... A sua ausência A morte sempre leva quem amamos E nós amamos Apesar do inevitável Abrimos nossos corações pra isso Quando a pira se apagar E você recolher minhas cinzas Espalhe-as do pico mais alto dos reinos Você deve fazer isso por mim A dor da perda Prova que amou de verdade Abre seu coração Pro mundo como abriu pra mim E você vai achar Uma razão Pra seguir em frente Prova que amou de verdade E você vai achar É a primeira vez que ele não acorda no susto. É, eu estava errado, não era a treina, estranho, estranho, esquecido da coisa. O que foi? Está na hora. Eu quero outro olho daquele miserável. Vou te esperar lá fora, pai. Senhor. Eu sei. Tá na hora De acabarmos Queremos voar pro combate com você Mais uma vez, minha rainha Mas não como sua rainha E sim como irmãs Nemer Você está pronto? Sim Eu serei o seu general Será uma honra Lutar ao seu lado na guerra General Isso, cara Eu vou estar do seu lado Então Quais as ordens Para o templo Vamos começar essa merda Eu imaginei Exatamente isso que eu estava supondo É o que eu vou fazer É o meu plano É exatamente o que eu estava supondo Então a minha teoria É de que ela vai substituir o Sindri Por enquanto Ou talvez para sempre Até o fim do jogo Como é que eu chamo de facas furiosas O machado tem Tem Hora de cortar umas cabeças Concordo E o principal O meu alvo é o Otinho Aquele miserável não vai escapar Depois que o outro não Não vai mesmo O arco dele já está totalmente Fodido Engraçado Isso é novo Bom, eu peço Deixo isso Ok Ah é Peço isso Foi isso Obrigado Ah ele puxa É um sifão Sete Quero Nossa Falta só a lança Acha uma boa ideia Sair sem estocar itens Você pode não ter essa chance depois Ai, fui pessimista Desculpa Ah, acredita em mim Acabei de comprar pedra de receitação Por culpa não General Senhor General Ah, idiota Está na hora Eu vim para essas terras Para fugir do passado Começar uma vida nova Não posso mais me esconder Eu não quero essa guerra Mas sabe que é necessário Já sofremos demais A profecia não nos guiou até aqui E nem vai vencer essa batalha Guerras são vencidas por quem está disposto a sacrificar tudo Se esse é o custo da vingança Se esse é o custo da vingança Que assim seja Hoje O Odin já tirou tanto de todos nós Os reinos já sofreram demais Não importa o preço Isso acaba Hoje Hoje Se eu pudesse ser consumido por chama Só para incinerar um botinho Nem necessitaria Farei a isso sorrindo com todo prazer Pelo Brock O Ragnarok chegou Você previu Ragnarok Mas você não o impediu Você só fez ele acontecer Tá na hora da guerra Nossa 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 Help Isso Fautenta Doutenta E se agora o Odin for atrás de Nifullheim Querem deter o Ragnarok Vamos parar as máquinas de guerra A espada dele! Ingrid, a espada dele! Caralho! Ingrid! E aí, podemos começar? Nossa! Está na hora da guerra? Então vamos para a guerra! Vai se ferrar! Cacetes! Toma! A torre de Niffle High não está legal! Vamos para a guerra! Vamos! Droga! Os lobos! Skulli Hachi! E aí, e... A... Angri-boda! Sabia que você vinha! A... Angri-boda, vem aqui! A... A... Dragões! Vamos até a palha! Atrás da torre de Aspen! Senhor Ragnar! É a nossa única chance de derrubar o muro! A palha de Eryndor disse que só o Swords sabia usar! Espero que eu esteja errado! Mas que merda, bicho chato! Sai do meu caminho! Ah, galinha! Vai dormir! Morre, galinha de guerra! Morre! E aí! Toa! Toa! Atrás de você, cara! Pum! Ha, ha, ha! Morre, tal! Esperta, cara! As máquinas de guerra! Vamos usar isso para arrebentar a falha e atacar a cidade com os nossos aliados! Do lado de desespero! Ótimo! Desespero é a nossa vantagem! Não! Eu prefiro um gigante de fogo que um e dois metros! Mas desespero é melhor que nada! Hahahaha! Bora! Boa! Era! A nova rainha valquíria do Odinho e Ignacio que nada! Parece que sim! Não, pessoal! Ah, você de novo?! Vem atrás de você! Ai! Oi! Pelo jeito, vou ter que te matar independente da minha vontade, não é mesmo?! Ah! Tchachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach E diminui Cada minuto Será, viu? Viva! Ai! Vai pra lá! Atrás de você! Errou! Sai, nossa família! Sexto! Sexto! Aqui em cima! É bem-vindo! O Thor! Ele vai dar um soco nela Que vai fazer ela voltar no tempo Ela vive num loop infinito Velho Coitada da Irmungandr, mano Quer saber de uma coisa? Eu tô sem saco pra vocês Troca! É um body! O que quer dizer que temos que cortar? Não! Parece que os gigantes-gigantes conseguiram. A serpente tá diferente. Ele tá diferente. Quando tava longe o... deixa pra lá depois. O elo do Zenheriá com Valhalla. Vou rompê-lo com as minhas irmãs. Vó... ainda nada dos anões. O Sindri não vai decepcionar. Vamos confiar nele. Junte quem puder. Vamos pela torre de Svartalvhalla. Como é que a gente vai romper o muro sem o Ragnarok? As máquinas quebram. Ah! A gente tá bem desesperado então, né? Você não é o primeiro que me fala isso. E provavelmente também não vai ser o último. Sai de cima do bicho, nojento! Eu sabia... Sabia que você seria um escudo sem a gente vai próximo! Ah! Ah! Sai de cima dele! Sai de cima dele! Não, tá? Ah! Cosa caraca que ele tá aqui! Porquê ele não veio? Ah! 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 Pera aí, o dragão de merda! Valeu, Fenrir! Espetável essa galinha! Angri-Boda! Não! A Valkyria seguiu eles pela fenda do reino! Ela vai ficar bem. Temos problemas maiores que esse. Mesmo se a gente romper o muro... Não pense que seja melhor assim. Melhor pra quem? Não! Sai daqui, vaca de bunda! Os anões chegaram! Muito bom, Sindri! Ah, é só o Sindri! Sindri! E então? Sei, estou atrasado. Cadê seu exército? Nenhum outro anão vai morrer por isso. Sim, a gente... O Odin obrigou eles a construir as máquinas de guerra. Eu vim aqui pra destruir elas. Antes de fazer isso, temos que o sol estar fora. Seia! E depois os anões vão limpar a bagunça dos gigantes. Ai, que ferra! Cuidado, você está cheio de bifrost! Já sei! Que ferra! Te apareceu, hein? Score! E agora? Você não vai mais usar a gente. Era mais ou menos isso? Desse jeito, não. Não. Não se deixe abalar por isso. Não se deixe. Quem são eles? Midgardianos. Odin acolheu eles. Mas não deviam estar aqui. Não são os soldados. Odin acolheu eles para morrer. A guerra... É vencida... Por aqueles dispostos a sacrificar... Tudo. Exatamente. Exatamente. Eu estava errado, Atreus. Estava errado. Abra seu coração. Abra seu coração para a dor deles. Era o desejo da sua mãe. E o meu também. Hoje... Hoje... Seremos melhores. Mas... O que a gente faz? Galera. Você viu o tamanho daquilo? Acho que vamos vencer. Caraca. Vamos matar... Merges! Boa! Por que você parou? O Ragnarok está aqui. O Odin está bem onde nós... Vamos deter Odin. Mas não viemos aqui para sacrificar inocentes. Nós vamos romper o muro na falha de Rintor. Com que exército? Eu e o Atreus bastamos. Isso é suicídio. Talvez. Mas vamos morrer buscando justiça. Não vingança. Essa arma pode abrir a falha? Só tem um jeito de saber. Vocês... Levem aquelas pessoas para onde acharem mais seguro. Pode deixar com a gente. Eu e a Freya... Vamos tentar... Desacelerar o Ragnarok. Antes ele estava controlado. Então tentei conversar com ele. Conseguimos o Ragnarok. Para agora vamos dividir. Não vai escapar. Mas se escapar... Eu juro que... Eu sei. Falky! Uuuh! Não! 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 Proteja ele! Eu vou ajudar que estiver preso e encontro você na falha! Vai! Vai, Atreus! Vamos! Vamos mais! O que? Zyndry! Toma cuidado e fica atrás de mim! Toma cuidado você! Eu vim pra lutar! Ele virou Brock na batalha. Can16 Ai! Posso só dizer que. En Consci orando Ragnarok. Ai! Coloco que luta! Toma! 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 Você errou, gradalhão de merda! Morre! Sai, essa também! Não posso deixar me controlar! Agora vira urso! Eu sabia! Vem cá, sua filha da mãe! E aí, galera! Tudo bom? Tudo bom? É bom quando tem um urso contra você entre essas merdas! Eu sou um urso! E vocês são só um bando de Minions, seus netos! Vocês realmente acham que vão matar o Sindri na minha frente! Toma! Morre! Morre! Hahaha! Toma urso! Morre! 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 Hum! Uh! A casa do outro Loki! Tem razão! Tem razão! Eu tomei decisões ruins! Você faz muito isso, não adianta se defender! Eu não tô me defendendo! Eu quero consertar tudo! O Whisky Older tá bem? Você viu ele? Por que não estaria? Do que você tá falando? O Odin quer sacrificar os Midgardianos! Ele colocou eles no muro pra nos deter! Mesmo sabendo que eles não lutam! Eles só vão morrer pra atrasar a gente! Por que ele faria isso? E por que eu devo confiar em você? Porque... Ele tá certo! É quem o Odin é! Quem ele sempre foi! Mãe, por que você tá aqui? O que... Ele vai sacrificar qualquer um ao menor problema! Os Midgardianos! Seu amigo! Nossa família! Qualquer um! Eu esperava que o seu pai enfrentasse ele! Mas agora... Tem que ser você! Mãe, o que tá dizendo? Duvidi! Eu nunca duvidei que você seria a melhor Valkyria! Que os reinos já viram! Mas não por ele! Hum... Imaginei! Você entende? Pela nossa família! Você entende? Pela nossa família! Pela nossa família! Ele disse que... A gente ia ficar bem se ficasse firme! Que a gente devia pra ele! Não deve sua morte pra ele! Não deve sua morte pra ele! Pois é! Hum... Meu pai tá protegendo meu avô! Então vá com eles! Ele vai te escutar! Eu espero! Pronto pra encontrar o resto do seu povo? Sim! Te amo, mãe! Também te amo! Tá na hora de acabar com aquele... Finalmente! Uou! Martelo do Broke! É! Ok! Toma! 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 Tala! Muito bem! Fílio! Muito bem! Tá na hora de pegar o Caue, filho da puta... E cortar esse galho... Daí! Ela é filha do Thor! Sai do meu caminho! Ele não! Eu sei! Cuidado, você tá cheio que vai pro... Oh cara, tem um atrás de mim também? Morra, praga viva chata! Boa noite! Eu vi! Toma! Morre! Caraca! Boa noite! O que é isso? Eu achei que o Ragnarok ia ajudar a gente! O que resta da criatura está incompleto! E ela não pode cumprir seu propósito! Meu! Aonde? Fica pra você! Fica pra você! Fica a outra pra você! O Sindri está indo próximo do Odin! Fica pra você! Fica pra você! Fica pra você! Fica pra você! Ele foi por Odin! O que é isso? Ah, mentiras. Bora. Dragões. Já matei várias espécies. Você não vai ser diferente. Para de tentar proteger aquele... Oh! Pode parar com essa merda, paga... Funda! Porra! Ah, vagar, ticha, gigante com asas! Cuidado, você paciente! Ah! Ah, piz! Ha 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 ha! Boa noite! Saia do meu caminho! Fica aí! Vem cá, você também! Vai pra... Vai pra cima! Ou não. Só morre embaixo. Sua, cara! Vai! Oh! Ai! Aqui! Passa daqui pra cá! Para! Morra! A grande morada! Temos que ir pra lá! Não quis ouvir! O que? Isso talvez não seja o nosso maior problema! Não quis ouvir! Olha lá! Vem cá Thor! Toma! Eu cansei de você! Chega desses joguinhos de merda! E dessa vez! Eu posso matar você! Ok! Bora brincar então! Queremos sim! Nós somos assim! Só isso! Não é o bastante! Só o bagunho! E você? Ai! Ai! Ele atrasou! Escudo novo! Cortesinha do Brock! Ai! Nossa! Eu morri pra ele! O rapaz acha que você mudou! Haha! Droga! Perdi um dialogozinho! Não temos que fazer isso! Temos sim! Nós somos assim! Só isso! Só isso! Não aguento! De você! Nossa! Ai! Meu Deus! Eu to muito desacostumado a não estar contra ele! Ah! Eu vou fazer isso! Vamos fazer isso! Temos sim! Nós somos assim! Nós somos assim! Que diferente! Pra mim tá levando tanto pau pra ele! Eu aguento! E você? O rapaz acha que você mudou! Para com isso e prova que sim! Década de conversa! Último! É só esquivar na hora certa! Errou! Você é assim porque o pai de todos quis! Você tem escolha! Vocês todos vão morrer! Pera! Merda! Ah! Consegui! Toma! Toma! Ah! Ah! Errou! Errou! Errou de bom! Toma! Pra eles! Toma! 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 Vem cá! Toma! Vem cá! Toma! Você atacou a minha filha! Não! Eu não! Você trouxe isso do meu lado! Na minha família! Eu não ataquei a porra da sua filha, seu idiota! Ai! Esse ainda estou com dificuldade de pegar time! Segura os ventos, ótimos! Segura de volta! Segura de volta! Vou segurar mais uma vez! Lá primeiro! Um garoto! Lebeu! Calma! Ele não consegue carregar o martelo! Ele é muito pesado! Um de nós morre hoje! Arrrgh! Aaaaaah! Volta! Toma! Vem cá pra lá! Aaaaaah! Ain't that in the wilderness! Uha! Uh! Vem cá! Não diz o nome dela com essa boca imunda! Tudo dava bem antes de o Loki aparecer. Ele quase me convenceu. E elas podem, vossas não se querem isso. O Odin não gala essa boca! Ah! Chega! Vai pra lá! Nossa! Ai! Não! Para! Para! Vai pro chão! Chega! Chega! Que porra que você tá esperando? Sua filha. Meu filho a chama de amiga. Se tentar machucar ela. Eu não vou. Você não sabe... O que eu fiz? Sei! Mas o que vai fazer agora? Nós não mudamos! Nós... Somos destruidores! Não mais. Não mais. Pelo bem dos nossos filhos... Temos que ser melhores. Temos que ser melhores. Por quê? Quem mandou eu fazer isso? Você não fala! Você não pensa! Eu penso! Você mata! É bem simples, porra! Vai se fuder pai! A Sif tinha razão sobre você Eu que não quis ver O que é isso? Virou de vez? Eu sou o seu pai Pegue o martelo E mate quem eu mandar Não Eu não queria isso Eu não queria Nada disso Não Não Thor Isso é culpa deles Eles fizeram isso Com nossa família Nossa Eu vou amar te matar Seu próprio filho Sua neta Por que? A turca vai ficar bem Eu a salvei Já o Thor Vai depender de vocês Vocês o fizeram contra mim Vocês fizeram jogos contra mim Eu quero te matar Seu merda Filho da puta Por favor Você pode acabar com isso Você pode acabar com isso Entregue a máscara Claro Confiar em você Que ótimo Você é uma merda Filho da puta Deus de bosta Vocês vêm até aqui E põe minha família Volta a mim E eu Você começou essa luta Não Não Tudo isso Começou antes De vocês chegarem Vocês não é ninguém É uma cara Passador de deuses É isso que você queria Não é? Não Não é Mas você que pediu Seu miserável De uma vida Chega Ah Ah Droga Ah 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 Toma os ventos Ah Ah Eu quero O seu crânio Na minha mão Na verdade não Eu quero te deixar cego É isso que eu quero fazer Ah Ah Não é assim Que acaba Não é assim Que acaba Ah Ah Dá pra parar Adiota Não acredita nisso Minha vez Filha da puta Ah Ah Droga Isso era tudo Que vocês esperavam O plano de vocês Era tão melhor Do que o meu Devem ter conseguido O que Ah 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 Freia Na verdade Ainda Não Mortim Acha que só você Sabe criar um feitiço De restrição Eu passei Muitos infernos Pensando no que eu te diria Enquanto visse você dar o seu último Suspiro Mas agora Percebo que só tem Uma coisa Que eu quero Que você saiba Sobre mim Você não exerce mais Nenhum controle Essa é A minha Freak Esqueci Como fica linda Com asas Ah Ah Meu marido Você sempre Buscou Conhecimento Agora Você vai Aprender O que é Perder Tudo Curve-se A sua Rainha Eu sempre Te amei Sabia Filha da Você nunca Amou ninguém Ah Miserável Ai Pai Freia Freia Ah Você conseguiu Loki Não 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 Chega De lutar Não Isso não importa Te matar É o seu Momento Loki A Groa Tentou Esconder Você De mim Mas é O seu Destino Só ele Pode Pôr a Máscara Só ele Pode Ver A Verdade Da Criação Desvendar Os Segredos Da Vida E Da Morte Chega De Dúvida E De Confusão Você Nasceu Pra Isso Põe A Máscara Loki Faça Faça Logo A Pergunta A Escolha É Sua Filho Confio Em Você Não Por que Fez Isso Em que Serviu Tudo Você Decidiu Ser Nada Ok Seja Você Esperou Muito Tempo Por isso Não é Filho Eu Também Tarde Demais Pra Isso Seja Ouviu Falar Em Autossuficiência Isso Pelo Brote Seu Filho Da Puta Três Contra Um É Também To Aqui Desgraça De Todos Do Que Me Chamou Essa É Pelo Prato Exato Fica Parado Seus Merdo Fica Paradinho Aí Vai Fica Fica Parado Filho Da Puta Eu Quero Da Cabeça Não Tira Merda Passe Ferrar Não Entende Vai Pro Chão Fora Cai Fora Ah Mas Que Merda Você Estragou Tudo Tudo Que Eu Fiz Tudo Pelo Que Eu Fatei Eu Só Queria Respostas Vai Ter Elas No Seu Punto Final A sua História Acaba Aqui Sua Faixa Foi Olha A próxima Não vai por essa Veio Se tivesse feito a sua parte Nada disso teria acontecido Por que Fez Isso Responde Loki Por que Você Fez Isso Porque o nome dele não é Loki Por mais que eu ache três vezes mais siluoso que a Atreus Eu tenho que admitir O nome dele Não é Loki Você se enganou Sobre ele Sobre Merda Ai Ai Toma 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 Use suas flechas Minha vez! Merdinha filha da mãe! Toma! 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 Seu merda! Aqui o preto não sabe pelas gredorias, filha da puta! Era a nossa chance, Loki! Cala a boca! Eu poderia ter minhas respostas! Poderia saber a verdade! Você tirou isso de mim! Eu poderia ter melhorado tudo! Nós poderíamos ter melhorado os nove reinos! Você não se importava com os reinos ou comigo! Só com você! Você destruiu tudo! Meu lar! Minha família! Meu reino! Você fez isso! Suas escolhas! Matou seu próprio filho! Não foi escolha minha! Não tive uma! Sempre tenho uma escolha! Você tem que parar! Se quiser, você pode ser melhor! Não, não posso! Eu quero saber o que vem a seguir! Eu nunca vou parar! Por que tinha que dizer isso? Eu nunca enforce! Eu não sei! Eu não sei. Eu não. Eu não sei. Eu não sei. Ele colocou a alma dele em uma das joias. O que a gente faz com ele? Eu tento dar a alguém que saiba o que fazem com isso. Toma. Eu jurei que eu nunca tiraria de você a escolha entre a vida e a morte. Escolha. Eu esperei tanto por esse momento. Mas agora que estou aqui... Não preciso disso para ser completa. Paramos a loucura dele. É tudo o que importa. Ah, Cinder. É isso que ele merece. É o Ragnarok. Ele chegou. Puta que pariu. Tem que sair daqui. É isso. É hora de ir. Mas ir para onde? Querem uma saída? Angri-Boda! Isso! Novo! Fenrir, bora Fenrir! Vamos, Ing! Não! Não! Não tenha medo. Não importa o que aconteça, estarei aqui. Mas esse é o seu caminho. Continue, e vai chegar onde você tem que estar. Mãe? Aí está ele. Agora é Deus. Acorde. Que bom que voltou para nós. Ah... Oi. Cadê... Cadê o meu pai? Em algum lugar aqui no abrigo. Ele vai gostar de te ver. Ah... 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 Valeu, ué. Ah... Mas e a rainha dos... E a rainha das valquírias inimigo? Ela ainda está por aí, não? Como a gente chegou aqui? Com as torres, sua amiga com o lobo gigante e a dádiva das valquírias para transportar os dignos. Ah... 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 É exatamente o que eu tava dizendo. Eu também, provavelmente eu vou estar nela. Qualquer miserável que seguir aquele caúlho, filho da puta, vai morrer. Sabem como é bom ver vocês vivas. Eu sinto muito. O Thor, ele tentou, sabe? E eu sinto muito por não ter feito mais. Nada vai melhorar o que você tá sentindo. Mas espero que seja bom saber que pelo menos o Odin já era. É ótimo saber disso. Fato. Foi uma honra lutar ao lado de um gigante. Saiba disso. Vai ficar aqui em Midgard? Um pouco. Depois eu tenho que encontrar uma coisa. Eu vou ajudar o Hildes Vini a levar o resto dos Asgardianos para Vanaheim e a reconstruir tudo. Espero que seja um recomeço pra eles. E pra você. Daí. Turde. Tô torcendo pra você achar o que tá procurando. Boa sorte. Até mais Loki. Se cuida. Pera. Deve ter diálogo desse. As armas foram danificadas na batalha? Eu acho que elas estão inteiras. Deve ter só uns arranhões. Bom. Depois a gente dá uma olhada. É. Talvez não seja necessário. Não fale bobagem. As ferramentas de uma donzela escudeira tem que estar perfeitas. A Sigrun ia acabar com você se elas estivessem ruins. Não. Ela ia. É. Eu sei que eu acabaria. Eu também sei disso. É. Aqui embaixo tem o que hein. Mais gente. aqui embaixo. Aqui embaixo. Só um corto. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Cara, eu tenho muita pena Da serpente do mundo, velho Ah Tá vivo? Ah, não confio em você não Ah 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 Maravilha É sério? É sério? E ó Valeu por tudo A gente nem estaria aqui sem você e seus amigos De nada Eu Só queria que a gente tivesse salvado mais gente Loki Você saiu bem Valeu Ski older Se cuida, tá? Ah Você sabe como eu sou Hum Alguém viu um cobertor sobrando por aí? A neve tá derretendo, mas ainda vai ficar bem frio É, o Ragnarok acabou Então, realmente, o Odin tava se baseando completamente pela... Ah Ah Aí tá ele E um pro garoto também Aham Skull Saúde Skull A gente não estaria aqui se não fosse por vocês E pelo sacrifício do Frey É verdade A gente tava contando as nossas fábulas do Frey É, é Onde é que eu tava? Ah Quando a gente se conheceu, eu esperava um guerreiro Recebeu um imbecil idiota Um lider nato A lenda precedia o homem Mas o homem era... Bem diferente Mas ele me conquistou Era tão bomboso Eu acho que a beleza dele ajudava É verdade E... Era muito charmoso Tá, chega Vocês vão fazer eu começar a chorar de novo Quem? Desculpa Eu tenho que achar o meu pai Vê se se cuida Tá deixando Que bom vê-lo acordado Frey Foi ele que escolheu Não tinha como tirar isso dele Ele salvou todos nós Eu nunca vou esquecer isso Pedaço por pedaço Me tiraram a família que eu achei que tinha Mas a família que eu escolhi me conforta Sua mãe tinha razão, sabia? Você dominou o arco no fim Você é um guerreiro formidável Mas além disso Você tem um bom coração Nada do que você sofreu mudou isso Eu tenho muito orgulho do homem Que você se tornou, Atreus Obrigado Por tudo Melhor eu achar o meu pai Sim, melhor Pelo menos Pelo menos Mimir Atreus Você nos deu um baita susto É bom te ver também, Mimir Olha Eu queria te agradecer O que esperava O que esperava É o mais inteligente e vivo Para de se achar, idiota Você me escutou Me ensinou E... Bom Você é quase um segundo pai pra mim Rapaz Não Eu tenho o que dizer Eu sou muito grato a você Ah Eu também te amo, carinha Tchau, Mimir Que bom te ver por aí, Atreus Você também, Hildes Vini Não vai pra Vanna Ai com os Aesir Isso mesmo Nunca achei que fosse ver os Vanna E os Aesir juntos em base Ah, depois que... A posição mais otimista A sua Deve ser A gente quis acolher eles Mas eu não acho que vai ser fácil Bom É uma coisa pra melhorar Se respeitarem Jai É um concurso Ah Ah Ah, tá Aqui embaixo, né? Angri Boda Cadê você? A gente tá bem Você foi ótimo hoje, garoto Tô orgulhosa Ah Ah, ela tá fã com um louco Nós vamos procurar uns petiscos Beleza Minha vez Ah Lá vamos nós Ah A gente está Hum Quebrou o destino Ah Ah Feliz Você estava em boas mãos. Obrigado por salvar a gente. Eu decidi que era melhor se eu escrevesse o final. Ainda não contou para o seu pai, né? O que eu deveria contar? Qual é? Visões de gigante? Eu já vi. Eu entendo. Cada parte de mim está me dizendo o que eu tenho que fazer. Eu não sei como dizer. Vem comigo. Quero te mostrar uma coisa. Para ele saber. Eu não sei o que ele é. O que é? Não sei se é algo relacionado a ela. Vocês dois. Isso é para você também. Fenrir. Iniciou-se com a morte de Fenrir. E finalizou-se com a ressurreição de Fenrir. Quer dizer. Como ele é que ele vai contar? Adeus. Que bom que você também está. Então. Qual era o fim da história? O que? Antes do Ragnarok. Você colocou que ia terminar seu dormir. Eba! Quando a morte chegou. Ela perguntou por que o velho a chamara. Vendo-a na frente dele. O homem pensou duas vezes. Depois de um tempo. Ele pediu para a morte ajudá-lo a colocar os troncos nas costas. Para ele poder continuar a jornada. Ah. Ele não estava pronto para morrer. Ele queria continuar vivendo. Tem muita fumaça ali. É. É isso. Quando Asgard foi destruída. Pedaços dela caíram nos rindos. Noooosssssss. Ainda podem estar perto dele. Nossa. Mas não era isso que eu queria te mostrar. Nossa senhora. Uma puta. Nossa. Isso aí é muito foda. É... Não vou nem comentar. Não é. Isso está escondido. Não é. Não é. Ha. Caralho Olha pai, preciso falar com você sobre uma coisa Descobri que tem outros gigantes por aí Ai, eu preciso achar eles Puta que pariu Puta que pariu Eles são minha responsabilidade Preciso fazer isso sozinho Eu não quero fazer sozinho, mas Eu preciso É difícil de explicar Tem medo disso? Tenho É por isso que você precisa Como me ensinou É Sobrevivemos hoje graças às suas escolhas Em quem confiar De quem ser amigo Filho Você está bom Não esqueça Nossa promessa O Loki se vai O Atreus O Atreus fica Cuida de todo mundo Cuida de todo mundo Esses dois Esses dois O Atreus fica É É É É Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, não tem, droga. Ok, tem que checar isso. Merda, foi o lugar errado. Ah! Aí, perto da loja que eu tenho, no deserto de Offheim, tem uma coisa que você provavelmente vai querer ver. Belo trabalho com o Ragnarok, general! Eu queria estar lá pra ver você e o Sindri acabando com o Thor e o Odin. Não foi o que aconteceu. É, talvez não, mas é a história que eu prefiro. O importante é que o Odin pagou caro pelo que fez com o Brock. Sei que não vai trazer ele de volta, mas é alguma coisa. Frega, você está pensando em alguma coisa? No quê? A espada do Freyr. Que bom que ele recuperou. Odin a roubou? Não. Ela não podia ser roubada. Tinha que ser dada. O Freyr mandou fazê-la quando era jovem e a imbuiu com as motivações e a paixão dele. Por séculos, ele jurou que só a abandonaria quando morresse ou quando conhecesse o amor da vida dele. Eram dois românticos, ele e a espada. Eram dois românticos, ele e a espada. Eram dois românticos, ele e a espada. Ele e a espada. Mas agora eu queria conseguir lembrar de algumas delas A papelada que esse cara me arranjou Eu tive que fazer um baú só para as violações dele Um bem grande Eu ensinei para ele 20 maneiras de forjar um cinzel a frio Uma vez ele me ensinou um método mais fácil de puxar os fios E depois daquele dia ficou me chamando de aprendiz dele Ele era um baita babaca Nossa, vai dar muita saudade Aê, vocês vieram A gente já ia dar adeus para ele Conheci muita gente durante minha vida Você é um dos poucos que viraram amigos Eu sempre achei que você era um dos seres mais burros que eu já conheci Só não sabia que era o mais corajoso também Esse mundo fica mais sombrio sem você aqui Vamos levar ele para as areias esverde É na zona úmida, perto da balsa A gente espera vocês lá Será que o Cinder tem alguma possibilidade de aparecer? Será que o Cinder tem alguma possibilidade de aparecer? Não vai tirar mais não Tchau Boa noite Ótimo, só que mais violência nas ruas não deve convencer os cidadãos Ah, as flores Não sei o que vai fazer com isso Por enquanto Por enquanto Puta A parada vai ser lá longe Preciso chegar no navio Ah, todo mundo pulado errado Vou ter que voltar Nossa, como é que eu chego aqui? Puta vida Como é que caralho se eu chego aqui? Eu não vou ter que passar por aquela puta areia tudo de novo, né? Eu acho que dá para me sair por ali Eu acho Preciso encontrar um... Ah, eu marquei o mais outro possível, né? Não sei se eu fiz, não sei se eu quei desigualmente Ah, lembrei Ah, lembrei Tá Não sei como chegando Vamos lá. Só pra comprovar que o load é rápido, eu julgo que faz esses load demorados por causa da load e dos pontos. Por favor, me fala que tá aqui. Tá. É isso aqui que a gente vai chegar lá. Vou abrir na hora que eu paro e pronto pensa. O que foi? Eu devia ter me trocado. Feito um traje de funeral. Não estamos vestidos para o casino. Tá tudo certo. Os anões não exigem traje formal nos funerais. Muito menos o troc. Faz sentido. Agora tô pensando em como eu ficaria com uma joia em volta do toco do meu pescoço. Um pouco de ouro na barba talvez ficaria muito bonito. Por favor, cala a boca. Obrigado. Bicho, olha eles ali. Ah, qual é? Ele vai aparecer. É o irmão dele. Tomara que sim. A perda pode mudar um homem. Você veio. Podemos começar. Ah tá. Ah tá. Vocês vão colocar ele no navio. Ah tá. Colocar ele no navio. Colocar ele no navio. Colocar ele no navio. Ah tá. Ah tá. Lá. Amém. Estarão em outfarm na luz. Amém. 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 Cidre. O Proquero. Amém. Um buraco. O quê? Fica maior quanto mais você tira. Sabia. Sabia. Imaginei que isso aqui fosse a missão de finalização para os créditos. Eu realmente estava na teoria de que seria isso daqui. Finderam de um amigo. Eu não sei se tem alguma coisa além da luz. Um pós vida atrás de outro pós vida. Eu não sei. Mas se tiver. Eu acho que ele deve estar perturbando todo mundo lá. Provavelmente. Eu escrevi essa canção para ele. Qual é o nome? Uma coisa profana. É assim que ele ia gostar. F***. Perdoe o senhor. Ele só... Bom. Você sai. Vamos sair daqui. Tchau. 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 Não tem como a gente ir para a casa do síndico Tem, mas eu suponho que vai estar trancado a porta Ah, mais um! Um verde dessa vez Ah, nossos ilustres invocadores voltaram Felizmente, as marés do destino colocaram a invocação rônica em suas mãos habilidosas Olha o capricho Ah, o Mestre Kratos, o que você fez por esses reinos é uma coisa que eu nunca achei que seria possível Ah, com certeza o Mestre Brock ficaria extremamente orgulhoso E se expressaria em sua linguagem afetiva de asneiras profanas Ah, mas ele faz muita falta Sim, faz Agora, há um evento interessante que gostaria de informar a você A detonação de Asgard abalou a árvore do mundo até a raiz Expelindo um monte de sementes dos reinos Achei que você ia querer elas É meu jeitinho de dizer obrigado por impedir minha morte por imolação De nada Pra onde isso me leva, hein? Bolsa de sementes de Gidazil Contém sementes que abrem portais dos novos reinos Permite acessar rápidas áreas novas e inexploradas Aaaaah Vamos ver Dá pra ir pra Jotunheim?! Eu tenho que olhar a casa do Singh primeiro Que é o que que tem lá Eu vou sentir saudade dos dois Eu vou sentir saudade dos dois Tipo, de um jeito ruim Deixava Não mais Ah, tá bom, então É melhor eu parar? Melhor eu parar Não Ah, tá bom, bonitão Gostosão Eu sei que é difícil ficar aqui sem eles Mas eu tenho certeza que o Brock ia ficar feliz por vocês estarem aqui E o Sindri Onde quer que ele esteja Ia gostar que vocês deixassem tudo limpo Então, prossigo Oi Freya Tudo bem? Estou bem Tá bem mesmo, Madel Concordo Vamos É Será que o Sindri volta? Será que um dia esse lugar vai parecer um mar? Depois do que aconteceu aqui? Nunca achei que fosse sentir falta das brigas deles Mas não é o mesmo lugar sem aqueles dois, né? Vamos cuidar do lugar até ele voltar Vou finalizar aqui e depois o contato com o mundo mais coisa amanhã Não sei lá, velho Caralho, que raiva, velho A pior, qual a parte mais foda É que eu vi um leve spoiler disso que ia rolar Eu sabia que alguém ia morrer, só que eu não sabia que ia ser o Brock Porque a thumbnail que eu vi Era, tipo Era, tipo Os Como é que fala? Era Exatamente aquele lugar onde estava sendo o crematório, né? A forma viking de ir Só que com Só que o nome não estava completo Tipo, o nome da thumbnail estava, tipo Indo ao funeral de tal personagem Não estava falando que personagem que era Então eu já sabia que alguém ia morrer Eu estava achando que ia ser ela ou o irmão dela Eu nem imaginei que eles iam matar um dos anões Eu realmente não tinha pensado nisso Eu vim pra cá pra ver como é que é Nossa 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 Dá pra explorar esse lugar de novo Que nem a gente explorava como A3 E tem uma área completamente nova pra cá Ah tá Ah, entendi pra que servem essas sementes É pra liberar É pra liberar Portais por onde eu não liberei ainda Eu acho Um aqui, pera Aqui, ela aqui É pra liberar locais Lugais que eu ainda não liberei Nos portais Aqui tem Um Acho que aqui deve ter mais um Lá pra cima Ah não Tô afu Aqui ó Falei que a gente ia voltar aqui E aqui não tem mais nenhum Aqui também não tem, não tem Aqui não tem, aqui também não tem Aqui também não tem Aqui também não tem Aqui Retail E aí Que o 30º cmpiko Na casa da féia OK Então E aí lá na casa da féia Exatamente por isso que é melhor vim aqui logo. Charlie, voltamos. Não tem desculpa para minha negligência. Vou me esforçar para merecer. Eu sei, mas eu não posso ficar. Ainda preciso fazer outras coisas. Reitus, eu preciso de alguém para cuidar dele. Para sempre. Tadinho. Logo, logo o inverno vai acabar, o gelo já está secando. Eu achei que depois a gente zerasse, talvez o gelo ia secar. A gente não vai te deixar sozinho por muito tempo dessa vez. O babaca do Odin foi para o Brejo de vez. O Feniro, onde ele está? Será que a Angry Boda, o Loki e o Atreus ficaram com ele? Cadê? 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 Cara, eu estou perdido aqui. Estou muito viajando. Cadê? 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 Eu fiz a pressuposição. Não ia ter nada aqui não. E as Lobas já devem estar preparadas para vazar. Não. Ah, tá. Não tem nada aqui que me interesse. Uma falazinha ali, tá? Ah! O que é isso? Lembranças da jornada do Atreus. E o que vai fazer? Juntar com as nossas a história dele e a nossa é uma só. Tem razão. Que legal. Ah, será que aqui tá isso? Deixa eu ver. Marcos de conhecimento. Carta superior. Arquiteto. Tem nada. Branca, ó. Ok, kenzo. Mais assim um pouquinho, deixa eu ligar a mão, eu comprei a força. Vamos lidar-se. Exato, imagina que você está fazendo exatamente o que você está fazendo. A gente não faz nada. Tchau. 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 Vai virar a rasgar desse salvador de passar, amigo, que porra... Ah, enfim, vou... Sair aqui do cara, esqueci de... De qualquer forma... Ah, leva a qualquer...